O que é que ele está na garupa e ela não está na moradora, ele está na frente. E ela está de vacaço, quando ela for, quando ele está na garupa, ele está na garupa, ele está na garupa, ele está na garupa. E o que ele falou para ele, vai tranquilo, vai de mercado. O cara tranquilo, não está em cima, não vai dar para cá não. Ele está aqui na garupa também, não é verdade? Agora o cara quer a garupa. Aí você vai pro coletor, se eu não sei se eu não sou o outro cara, é bom quando ele faz ele, faz uma viatura para pegar a garupa. O que a polícia hoje, ele pode trabalhar com o privilégio? Não, pode não, pode não. Não, tem que tratar ele de carinho. O cara, em um ponto de vista, assim aconteceu muito, em uma delegacia agora, vamos fazer um monte de vinte para ele, que, não pode mais parar, é bom, não pode mais parar, não pode mais parar, não pode mais, não. Pode não, e é, não é que parar, é a punha da outra narrativa, né, que é, agora ele pode mais parar, eu posso parar. Parabéns